Clash of Clans dicas, visite agora! O ataque do Websco, do Lodge, que fez essa pintura de ataque, um ataque muito louco, um PT muito da hora pra vocês aqui no canal Bruno Clash, rapaziada, ele entra com a rainha num Queen Walk da hora lá por cima, e aí aqui por baixo depois vai ficar pra tomar pau, é o seguinte rapaziada, você vai ver que ele vai levar ali ó, a Torre do Mago, a outra defesa aérea, e aí ele vai tentar buscar mais a quantidade de edifícios que tiver por lá também, pra fazer volume, tentar destruir o máximo possível essa vila, pra direcionar também todas as tropas pro lugar que ele quer, pra poder chegar junto num PT lindo né mano, e aí você vai ver ali ó, que no Queen Walk vai conseguindo destruir tudo ali, o Websco conseguindo levar praticamente a parte de cima inteira da vila, você vai ver ali ó, vai faltar muito pouco pra destruir, tem 3 defesas aéreas na tela ainda, será que ele consegue derrubar mais uma ali? acho que facilmente ele leva mais uma defesa aérea, pra poder chegar depois na segunda parte do ataque, que é um lava rounds, balões e alguns, alguns servos por trás né mano, vamos ver, vamos ver, já levou a outra defesa aérea, sobrou duas, e ele faz diferente, começa lá por cima a defesa aérea, os balões, um balão pelo menos, e aí ele vai derrubar aquela, aquela torre da arqueira, vai tentar derrubar aquele, aquele morteiro, só cai, vai cair, caiu, e aí saiu a tropa do castelo adversário, então foi pra isso que ele utilizou, ele colocou o balão pra puxar a tropa do castelo adversário, que tava lá no meio, não dava pra puxar por cima, e aí agora sim, depois de já direcionado ali, a morte do dragão, que saiu do castelo, ele coloca os balões junto com os lava rounds, lava rounds na frente, balões por trás, e aí tem só duas defesas aéreas né, pra chegar junto, ele tá dando dano na primeira defesa aérea lá em cima, com um feitiço de aceleração, ele acelera a chegada dos balões no lugar, na defesa aérea, e aí com isso ele ganha mais dano nas defesas, porque os balões chegam junto, dando porrada muito mais rápido, antes até da morte dos lava rounds, se morrer né, se é que ele morre, então você vai vendo ali ó, que sobrou lava round na tela, como eu falei, se ele morrer, mas nesse caso, ele ficou, teve um vivo ali ainda, então sobrou, e agora é só, fala, guardar a liberação da vila né, o 100%, o PT, coisa linda né rapaziada, muito bem estruturado esse ataque, ataques estratégicos cara, dá muito gosto de ver, porque você vê claramente que o cara coloca as tropas de uma forma diferente, já sabendo o que vai acontecer, ou pelo menos imaginando o que aconteça, e aí você vai vendo ali no centro da vila, ela vai cair agora, já era, foi pro saco, 100%, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, deixa nos comentários o que você achou, é nóis, fui! Tchau, tchau!